Agora vamos rever os indicados e saber quem foram os vencedores nas categorias do Spyro. Vamos aos indicados da categoria de jogo principal. Spyro 2, Ripto's Rage. Spyro 1, Ear of the Dragon. The Legend of Spyro 2, Dawn of the Dragon. E o vencedor com quase 64% dos votos foi? The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon. O último lançamento de Spyro pelo jeito foi o que muita gente esperava, pois pela terceira vez está ganhando o DB Awards. Vamos aos indicados da categoria de jogo de portátil. Spyro 2, Season of Flame. Spyro, Attack of the Rhinox. The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon. E o vencedor com quase 48% dos votos foi? The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon. Vamos rever os indicados a momento mais engraçado. Comentários de Hunter em Spyro 2 e Spyro 3 no Playstation. Zwei... Ei, eu posso fazer! Por não que aấpa o Rainbow comb tudiam o Adepaito? Ei, como é o 22475? Essa é meu sombra. Esta é uma boa notícia para a接ax. Car, por que você não追分ca ele? Então, eu... Eu... Eu teria ido atrás dele. Mas ele disse輕ça não nada a Rose de någonting. Piadas de Sparks, na trilogia The Last of Spyro. Gulp comendo o Cetro de Ripto em Spyro 2 para Playstation. E o vencedor com pouco mais de 64% dos votos foi... Piadas de Sparks, na trilogia The Last of Spyro. Para quem entende inglês, realmente os comentários e piadas que Sparks faz durante os jogos são bem engraçados. Vamos aos indicados a melhor música. Cloud Nine O Ataque do Golem Tema da fase Scorch Tema da fase Scorch Tema da fase Scorch Tema da fase Scorch Twilight Falls Tema da fase Scorch Twilight Falls Tema da fase Scorch E o vencedor com mais de 69% dos votos foi... Tema da fase Twilight Falls Vamos rever os indicados aos melhores efeitos sonoros Spyro 2, Ripto's Rage EAR OF THE DRAGON EAR OF THE DRAGON OPPER EAR OF THE DRAGON EAR OF THE DRAGON THE DRAGON INFLAMPED EAR OF THE DRAGON THE DRAGON THE DRAGON E o vencedor com um pouco mais de 67% 5% dos votos foi... The Legend of Spyro, Down of the Dragon Vamos conferir os vencedores em todas as categorias E o vencedor E o vencedor E o vencedor E o vencedor 's O vencedor O vencedor E o vencedor Obrigado.